Hoje eu vou mostrar como fazer um suporte para o seu controle de videogame ou PC. E pra começar eu utilizei 3 pedaços de madeiras que eu tinha guardado aqui em casa. Agora eu vou mostrar as medidas de cada madeiras. Esses dois pedaços de madeiras possuem 7cm de comprimento por 4cm de largura. E essa que será utilizada como base tem 10cm por 10cm. Em dois pedaços eu fiz um corte de 45º. E essa que vai servir como base eu deixei no tamanho que estava. Eu precisei unir duas peças com corte de 45º uma voltada para a outra. Depois eu fixei essa peça no centro da base. Apliquei massa para a madeira e lixei para eliminar as imperfeições. Para o acabamento final eu só precisei dar 3 demãos de tinta spray. E esse foi o resultado. Para finalizar eu utilizei um pedaço de filtro adesivo. Para não correr o risco de riscar o controle. Se você curte vídeos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais dicas e tutoriais. E qualquer dúvida é só comentar que eu responderia o mais rápido possível. Um forte abraço e até o próximo vídeo.